Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Ana E hoje eu tô aqui com a minha amiga Lolo Essa é daquela escola nova E essa é daquela escola antiga E eu sou muito amiga dela E aí gente, eu convidei elas né E aí, a gente ia fazer um vídeo da piscina E olha o que aconteceu, rasgou a piscina E agora a gente tá pintando E a minha boca aqui Ai gente Você tem ideia aqui Meu Deus Oi Lidia Olha que delícia Olha, eu tô jogando em cima da sua cabeça Olha isso Gente, é muito relaxante Fazer isso nessa casa Gente, eu preciso de um copo pequeno Tem que pegar um copo pequeno Pra você ver encher o som Olha, até que ele não tá dando muito tempo Vocês tão querendo encher a piscina? Mas tá furada O que você tá fazendo? Ela está limpando Elívia, Elívia Você tá limpando o que, Elívia? Mas eles tão tão vendo a situação É Tem que ver Tá peneirando? Tô Mas tá peneirando Olha ali Olha aí Olha aí Olha a palinha Tem que pegar a piscina A gente vai quebrar muito O Gal, o que aconteceu com a piscina? O Gal, o que aconteceu com a piscina? Gal, o que aconteceu? O que aconteceu com a piscina? O que aconteceu com a piscina? O papai O papai quebrou? O papai Eu acredito E agora? Segura essa parte Segura essa parte Segura aqui Transformar isso em um parque aquático E como vocês vão fazer isso? A gente dá um jeito Pega algumas coisas Fica Top Top Tipo uma parte desse A gente vai fazer tipo um partinho De A gente vai fazer tobogã Esquecador Sim A gente vai tentar Isso daqui vai ser uma bruta Só tá meio desmoronado Tá? É verdade Tá meio desmoronado Mas não consegue Gente, eu quero essa bordinha O que? O que? Ai, que delícia Ai, gostoso Falte Falte Mas quando enchei um pouquinho Olha, vamos fazer assim Assim Com a piscina Gente, é a bola com a sua mão Eu Tá, vai pegar Eu tive uma ideia, gente Olha Vamos fazer assim Aê A gente pode fazer assim O Gabriel fez conversar O meu mesmo Me jogar com você, gato Eu jogar igual você Vamos amar pra essa parte Aí, gente Passa essa parte E pega alguma coisa Ah, tô com o bobo Tô com o bobo Gabriel, você já tá todo molhado Au Au Nossa, ele vai até O Gabriel tá colaborando Tá enchendo o dinossauro de água Calma, calma, calma Eu tô aqui Ei, não Deixa eu dar Pessoal, só deu pra fazer a xícara do parque aquático E eu considero vocês duas como irmãs Nossa Vocês gostaram? Sim Se divertiram? Sim Então tá bom Bom, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Muito legal Tchau Mua Mua Mua